Hoje é uma Ana Maria Mole! Olha que trocadilha, hein, Caio? Ana Maria Mole! Hoje a gente vai fazer, meus amigos, uma Maria Mole deliciosa. Todos os ingredientes na descrição do vídeo aqui no YouTube, tá bom? Então, ó, o que temos aqui? Uma batedeira que vai se diferenciar bastante nessa receita. E aí, quatro ingredientes muito simples. Na verdade, cinco, mas esse não vai entrar agora. É água, açúcar, gelatina em pó e clara de ovo. Esse coco ralado maravilhoso, ele vai depois, tá bom? Na hora da gente finalizar essa delícia. Então, vamos lá. Pra fazer, é muito simples, muito mesmo. É tão simples que você, com certeza, vai fazer hoje mesmo aí na sua casa. Ó, vamos colocar água quente dentro do nosso bol. Vocês viram que eu coloquei água num bol de vidro? Eu tirei aquele de alumínio pra ficar mais fácil de vocês enxergarem. Olha como eu sou legal. E aí, vamos colocar também aqui, ó, a nossa gelatina sem sabor em pó, tá? Que é um pacotinho daquele que a gente compra no mercado, ó. Um pacotinho, ó, já ficou bonitinho ali dentro. Aí, o que a gente vai fazer agora? Vamos colocar o açúcar. Ó, o açúcar também já direto, ó. Todos os amigões já interagindo. E aqui, a clara de ovo. A clara de ovo, como ela pode acabar cozinhando aqui com água quente, Então, o que eu vou fazer? Eu já vou deixar preparado pra bater aqui a nossa batedeira, entendeu? Então, ó, eu já vou adicionar a clara de ovo. E na sequência, já vou ligar a batedeira e vou deixar por 10 minutos, tá bom? 10 minutos batendo. Então, vamos lá. 10 minutos se passaram e a nossa, o nosso maria mole, ó, já ficou bem mais cremosona, tá vendo? Olha só que bonito, ó. Já ficou muito mais cremosa. Vamos tirar isso aqui pra não fazer a sujeira na sua casa. E aí, o que que você faz? Você vai despejar aqui, ó, numa travessa que eu coloquei aqui, ó, um pouco de manteiga, tá vendo? E aí, a gente vai fazer o quê? Vamos colocar um pouco de queijo, de queijo não, cara, é um coco ralado, ó. Um pouco de coco ralado aqui no fundo, ó, por cima da manteiga, tá? Não é muito agora, não. Esse aqui é mais pra ainda ajudar mais ainda a não untar, tá bom? Porque a gente ainda vai finalizar depois de tudo pronto com o coco ralado. Ó, vamos colocar então aqui o nosso amigão maria mole, ó, que já tá com uma textura já parecendo um mousse assim, sabe, ó. Já fica maravilhoso, ó. Eu vou fazer duas travessas dessa daqui, hein. Colocar metade nessa e metade na outra, ó. Olha só que maravilha. E aí, por cima, a gente vai colocar o quê? Mais um pouquinho de coco ralado, ó. Mais um pouquinho de coco ralado. Olha que maravilha, que coisa mais gostosa. O coco ralado é o que vai acabar dar o gosto, né. É ele que é o gosto da Maria Mole. Ó, vamos preencher tudo. E agora não tem mais segredo. É só a gente pegar esta belezinha aqui, ó, como vocês estão vendo, e levar pra geladeira por quatro horas, tá bom? Depois de quatro horas, você corta aqui os quadradinhos e é só passar de novo aqui no coco ralado, os quadradinhos, e comer nesta delícia. Então eu vou deixar ela na geladeira, vou tirar, cortar, passar no coco ralado e mostrar pra vocês, no detalhe, de pertinho, como é que vai ficar. E chegamos ao final de mais um vídeo. E olha só que linda que fica essa nossa Maria Mole, meus amigos. Olha que coisa mais maravilhosa. Ó, sente, sente esse drama aqui, ó. Ó, 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 ó. Ah, meus amigos, dá licença. Vamos provar. Hum. 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 Ficou muito boa. Hum. 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 Meus amigos, façam na casa de vocês que vocês não vão se arrepender. É gostoso porque é como se fosse uma gelatina. Hum. Mas é muito mais gostoso. Nossa. Hum. 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 Então é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa delícia, meu. Isso aqui pra você fazer, pra você comer no fiozinho da tarde. Fica uma maravilha, meus amigos. Um espetáculo. É isso. Se inscrevam no canal do Dona Maria Blog. Tá aparecendo o botão aqui. É só você clicar e se inscrever pra receber receitas todos os dias, às 11 horas da manhã. Receitas legais, receitas básicas, receitas criativas. Tem todos os tipos de receita aqui, tá bom? Aqui, dois vídeos que eu tô recomendando pra vocês assistirem agora. Dá o clique aí com o seu dedinho no celular, nos videozinhos e assiste, tá bom? Valeu, até amanhã, às 11 horas da manhã. Valeu, fui!